A Bagate é uma sapataria situada no centro de Braga, na Avenida da Liberdade, Galerias do Bingo. Somos uma loja que existe há 20 anos, como um franchising, mas mudamos recentemente o conceito e trabalhamos agora com multimarcas. Além dos sapatos, temos também uma loja, uma marca de roupa, a Twins, feita em Braga, venham conhecer. Uma das tendências este ano são realmente os rasos, acho que a mulher hoje em dia dá muito mais, privilegia o conforto, em detrimento às vezes da elegância, de um bom salto. Este ano as sandálias rasas, os chinelos que este ano se usam muito, as sandálias com um salto mais reduzido, com um salto que quase não se nota, são realmente a grande tendência da estação. Os brancos também, este ano, também se usam imenso, a cor branca, os dourados, nas cores varia muito, mas o branco é uma cor tendência do verão. Nos modelos, os rasos destacam-se. Para além do calçado, sei que tem também uma marca de roupa, Bracarense, certo? Sim, a Twins, que fizemos a proposta já no inverno de 2018, só com uns agasalhos, que correu muito bem. E este ano temos aqui algumas propostas também bastante interessantes, desde os agasalhos, as parcas, os casacos, às propostas mais frescas de verão, com os vestidos, assim, destes géneros estampados, e estes que são muito práticos, muito frescos, acho que muito verão, assim. Os brancos, lá a tendência da estação, os vestidos mais fluídos. Temos sempre umas peças especiais, umas peças diferentes, e procuramos não ter muita coisa, mas termos umas peças diferenciadas do que se vê normalmente aí por outras lojas. E aí E aí E aí